Eu sou o segundo sargento Igor Negreiros, trabalho no 6º CMPM, estou há 22 anos da Polícia Militar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Infelizmente, nesse ano que passou, no início do ano, nós tivemos a pandemia, onde eu fui acometido. E foi um momento muito difícil. Então, eu glorifico a Deus, sou grato a Deus por cada um. É a minha esposa, Cláudia, que eu costumo dizer a Cláudia Duígo, porque ela foi uma guerreira também. Momentos difíceis, muito difíceis. Mas ela esteve ali comigo, não desistiu. A minha mãe, eu glorifico a Deus por ela. Momentos difíceis que nós passamos juntos, mas são momentos que hoje, para a glória de Deus, nós sentamos para se alegrar. Para se alegrar por tudo que passamos. Porque são momentos únicos, que Deus nos deu uma outra oportunidade de vida, para estarmos aqui, vivos, se alegrando, de pé. E esse amor que Deus nos passou ali naquele momento, naquele leito de hospital, aonde chegaram momentos que eu pensei que eu não ia conseguir. E chegou o momento que eu disse, Senhor, eu sou carne. Sou um homem carnal onde eu não tenho mais força. Não sei o que Tu queres de mim, mas toma conta da minha família, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu passei ali dez dias, mas foram dez dias, aonde o preparar de Deus foi a cada dia vencendo um dia após o outro. Infelizmente, nesse momento, a minha mãe não pode estar aqui comigo. Ela está passando por um momento difícil. Um momento difícil, está chegando aí o dia das mães. Mas eu creio, no nome de Jesus, que nós vamos ter a vitória. Que assim como Deus me deu a vitória ali naquele hospital, eu creio que a cada dia Deus vai dar força para ela, para que ela saia daquela UTI ali com vida, para que eu consiga passar nós, filhos, junto com ela. Um dia das mães, assim, abençoado, agradecendo a Deus. E eu glorifico a Deus por cada mãe, cada esposa. Imagine só as nossas esposas, mães, a dor que elas não passaram, que elas não sofreram para nos criar, nos educar. Em homenagem a todas as mães, você que é filho, você que é esposa, procure dar valor a essa mulher guerreira que está aí do seu lado, A sua mãe, que muitas das vezes, a gente imagina assim que não foi fácil mesmo. As nossas mães, muitas das vezes, abriu mão de muita coisa. Muitas das vezes, as nossas mães, elas deixam até de se alimentar, para alimentar um filho. Mãe, o seu valor excede mais do que qualquer rubi, qualquer pedra preciosa. Você é especial para mim, eu quero lhe dizer o quanto você é especial. Quero dizer que eu lhe amo e que a cada dia Deus possa estar nos concedendo a vitória. Oh, Senhor. Alcança a minha mãe, Senhor. Dá força para ela, meu Pai. Dá força, Senhor, meu Deus. Ali naquele leite de hospital, Senhor. Oh, meu Pai. Não sabe, Senhor, meu Deus, o quanto ela tem te buscado, Senhor. O quanto ela tem sido guerreira, meu Pai. O quanto ela sofreu para nos criar, Senhor, meu Deus. Dá uma nova oportunidade para ela, meu Pai. Para que ela venha te conhecer, Senhor Jesus. Para que ela venha reconhecer, meu Deus, que tal, Senhor dos senhores, meu Pai. Abençoa a minha mãe, Senhor, meu Deus, ali naquele hospital, Senhor. Tirar ela daquele leite de hospital, Senhor. Faz a Tua vontade, meu Pai. Nos ajuda a cada dia, Senhor. Meu Deus, a entender o Teu propósito, Senhor. Meu Deus, sobre a vida dela, Senhor. Oh, Senhor. Quantas noites ela dormiu naquele hospital ali, Senhor. Oh, Senhor. Olha aquele estacionamento ali, meu Pai. E a força também para a minha esposa. Abençoa ela, Senhor. Oh, Senhor. Alcança o desejo do Seu coração, meu Pai. Dá ela um dia das mães abençoado, repleto de paz, alegria, Senhor. Oh, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Aleluia, Deus. Amém.